E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora fazer um glitch para pegar a calça meia na canela preta e fazer mais um glitch para deixar o peito invisível? Bora lá então pessoal. Para fazer esse glitch você vai precisar da ajuda de um amigo e jogar o modo adversário Guerra Territorial, pode ser qualquer um. Você vai em serviços, jogar serviços criados pela Rockstar, modo adversário, escolhe uma guerra territorial. Convida um amigo para jogar com você e combina com ele para ele não te matar. Beleza? O glitch é muito fácil, muito simples de fazer e serve para você pegar qualquer traje do modo adversário. Então se você tem uma conta nova, tem pouco dinheiro, é excelente para você. Agora se você quer pegar a calça meia na canela preta e ainda ter um traje com peitoral invisível muito legal, serve para você também. Vamos colocar para jogar, vou ficar com traje laranja e vou fazer o glitch para suspender o aplicativo. Assim que iniciar o jogo, logo que acabar a contagem regressiva, eu vou apertar o menu interativo, vou em estilo, humor do jogador e vou colocar setinha para a direita 25 vezes. Depois vou apertar o botão PS, vou entrar em qualquer aplicativo, pode ser Netflix ou YouTube, eu vou na Netflix. Depois aperto o botão PS novamente e clico no GTA Online. Volto para o jogo. Vai dar uma bugada e eu vou cair para a sessão. Assim que você cair na sessão, já vai estar com o traje. Basta ir em uma loja de roupas ou no seu guarda-roupa e salvar. Calça meia na canela preta. Assim que eu salvar, eu vou lá para uma loja de roupas, porque eu vou precisar do menu do casaco blazer e aqui eu não tenho. Como eu não tenho nenhum casaco blazer, eu preciso fazer esse glitch lá na loja de roupas. Chegando lá eu vou em blusas, vou até casaco blazer e coloco 100. Agora só sair daqui, vou no menu interativo, vou em luvas e coloco qualquer luva. Olha que legal pessoal, demais hein? Veja que a parte de trás, meio perto do cotovelo, ficou até rasgado, olha que legal. Já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Agora eu vou salvar. Olha que traje legal pessoal. Calça meia na canela, preta e ainda o peitoral invisível. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. Like no vídeo e até mais pessoal.